Quiririm recebeu neste sábado, dia 30 de abril, um show diferente. Quem se apresentou foi a banda Sanfônica de São Paulo. Renata, hoje estava lotado, um público bacana. Como que foi apresentar em Quiririm? É a terceira vez que vocês estão aqui, né? É a terceira vez, mas hoje estava mesmo muito lotado. Isso é muito bom para o músico, sabe? É muito gostoso, muito mesmo. E a Orquestra Sanfônica é formada por quantas pessoas? Porque tem bastante gente, né? Hoje vieram uns 30, mas nós se apresentamos no CTN, Centro de Tradições Nordestinas, e eu consegui juntar 75 sanfoneiros. E para a gente finalizar, o que você acha, né, que já conhecia da festa de Quiririm? Não, nós achamos maravilhoso. Olha, muito legal. A cidade é gostosa, a festa é maravilhosa, tem muita coisa diferente. Vocês são caprichosos. A 27ª festa da colônia italiana de Quiririm se encerra neste domingo, dia 1º de maio, com o show de Tony Angeles. Mariane Barros, para o portal Quiririm News.